A CIDADE NO BRASIL O que você tá falando do que? Você tá falando do que? É um parque de corso, né? Não, não tem essa do que? Não, não tem parque de corso, né? Não, para cá um parque de corso. Não, é um parque de corso. Você é mais barato? Vai, vai É uma premissa Tchau, moleque! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.